Quase 29 jogados é o primeiro tempo na Nelquímica Arena. 0 a 0, 1 a 0, Corinthians vence o jogo, é o placar da partida, você conosco no futebol, Band News FM, daqui a pouco a marca de 30 minutos. Terça-feira, vale-vaga a semifinais da Copa Libertadores da América, decisão no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo, no som da Band News FM, estaremos juntos nessa. Vem Timão, Gustavo Silva, Mosquito invade a área pela direita, dobra a marcação, Fernando Sobral corta para o Ceará, rola a bola outra vez na esquerda para Pacheco, Pacheco bate de perna à esquerda, levanta lá pelo meio, volta, Gabriel luta pela bola pelo alto, ganha, ela cai com o Rony, Rony protege, tenta evitar a saída pela direita, conseguiu, pedalou, tu acaba lá mais atrás naquele cacuete, pedalou, quadrado Rony, e ela volta para o Corinthians aqui no meio para a Fagner, invete o jogo da direita para a esquerda, Fábio Santos tem campo, tem um boqueirão à sua frente, avança pela esquerda, tenta cruzamento na boca do gol, para o Watson Caçapa! Gol! 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 Do Corinthians! Do Timão! Dele de novo! Atson faz o segundo gol, pequenininho, orelhudo, cara de moleque, cabeceio de veterano, cruzamento da esquerda, Fábio Santos lá da intermediária, acha o garoto livre na marca penal entre os zagueiros, sozinho, nem pulou, se abaixou, olhou para o canto esquerdo, desloca o Richard e põe na rede, 30 minutos do primeiro tempo, gol bonito do garoto iluminado do Timão, Atson no coração da fiel, Corinthians 2, 0 para o Ceará, Maurício Ferreira!